O diálogo de hoje é entre o piano e o violão, a modinha em Fortaleza e os dilemas da cultura popular, é isso? Então a dialogadora de hoje é uma musicista? Não, ela é uma musicóloga, digamos, uma historiadora da área de música. Ela é mestre em história, ela é doutora em história e tem como tema, nos seus estudos, nas suas pesquisas, a música, a música popular, sobretudo a do Ceará, com uma dissertação sobre o Ramos Cotoco, o velho boêmio, dos anos, do começo do século XX, e uma outra, a tese sobre Lauro Maia, Humberto Teixeira, Luiz Gonzaga, enfim, eu me refiro à dialogadora de hoje, que é a autora deste livro, Luísa Rios, está aqui ela, Luísa Rios, tudo bem? Tudo bem. Olha, entre o piano e o violão? Isso, a modinha em Fortaleza. Aí é o nascimento da canção urbana, né, em Fortaleza, essa Fortaleza que eu sou muito apaixonada, né, eu gosto muito dessa questão da cidade. Os pioneiros, né, chama de pioneiros, né? Sim. E os violões, quando o violão ainda era um instrumento marginal, né? Isso, sim. Das ruas, das areias, né? Isso, dos areais daqui, né, dos sambas de areia. E o maior representante disso é exatamente o nosso Ramos Cotoco, né? Sim. Que está aqui, olha aqui, mesmo aqui, o Ramos Cotoco, eu quero que vejam a foto, porque vejam quem é que ele lembra, o boêmio, o boêmio do começo do século XX, lembra, conta aqui, mostra aqui, lembra um outro boêmio, né? Com este, com este, como é que chama? Esta flor é o... Humorista. O girassol. O girassol lembra o nosso Falcão, não lembra? O Falcão, sim, lembra. Com a mesma molecagem, com a mesma irreverência. Humorista. A mesma ironia, né, de se tratar os problemas da cidade, ele lembra bastante. O Ramos Cotoco é uma espécie... É uma espécie, não, é um cronista musical... Da cidade. Da cidade de Fortaleza, né? Sim, é. Ele vem trazendo, ele percebe esses contrastes que estão acontecendo ali no fim do século XIX, início do século XX, aquela parte do centro da cidade onde tinham sobrados, né? Muito mais enriquecida. E aqueles areais ali, ele vai pensar a cidade a partir desses contrastes. E é muito interessante que depois muitos outros ali do século XX também pensaram essa cidade com esse olhar do Ramos Cotoco. O próprio Luiz Assunção, o Belchior depois, né? Também, o Fagner, essa galera aí, né? Que veio depois dele. Então, ele é uma figura muito importante. E ele tem lado, porque a verdade de fazer a comparação entre, digamos, essa elite que frequentava o passeio público no final do século XIX, começo do século XX e os areal, o subúrbio, etc., ele tem partido. Tem. Ele vai valorizar, ele vai dar o olhar... Ele não tem cima do muro, não. Ele vai valorizar exatamente a... Como é que a gente chama? A raia miúda. Isso. A raia miúda, como se dizia, né? O canelau, né? O canelau, as pessoas, o pessoal das areias. Sim, sim. Por exemplo, e outra coisa importantíssima, que eu acho que deve estar no seu livro, que é o fato de ele ter feito o eu lírico feminino, né? Sim, também. Muitas vezes ele trabalhava com... Que é uma coisa rara, né? Os poetas falarem o nome de mulher e mais... E mais raro ainda falar sobre essas mulheres que estavam à margem da sociedade, né? As chamadas mulatas. Naquela época não era ainda o tempo pejorativo. E mulheres que estavam no trabalho informal, domésticas. A gente não via dentro desse universo da música, no século XIX, essas relações, né? Da mulher com o trabalho informal e mulheres estão à margem da sociedade. Mas ele já ali estava... E ele dizia, eu prefiro as mulheres oriundas das classes mais pobres, prefiro namorar nos quintais a namorar nas salas, né? Exatamente. Ele fala disso. Acho que ele chama-se mulata... Mulata cearense, não? Essa daí eu acho que é modernismo o nome da música. Mas ele tem uma música que ele também fala... Ele dá voz ao aí o feminino. Sim. Acho que é mulata cearense. É, tem uma que é mulata cearense. Ela própria. Ela falando como se fosse... Ele falando como se fosse uma mulher. Isso, exatamente. Que é uma coisa raríssima, não? Raríssima. E pra época... E pra época é muito raro. Exato. É, é. Ele era pintor. Sim. Ele era músico. Ele era compositor, né? Ele não era instrumentista porque ele não tinha o antebrafo, né? Daí o apelido. E ele não gostava do apelido. Não gostava do apelido. O Miguel Ângelo de Azevedo, né? O Nires. O Nires. Ele comenta que ele odiava o apelido, né? Porque é uma espécie de huli, né? Ramos Cotoco. É o huli. Ramos Cotoco. É o Raimundo Ramos, na verdade. É o Raimundo Ramos, é. E deixou apenas um livro, né, Luísa? Sim. O Cantares Bohemians, apenas um, que foi feito num bar, uma noite de boemia, eles estavam escrevendo e aí deixou esse livro pra posteridade aí pra gente. E algumas partituras também. É, algumas partituras. Algumas partituras. Poucas, poucas, que estão reunidas no livro do Edgar de Alencar chamado A Modinha Cearense. A Modinha Cearense. Ele de outros músicos que também eu me refiro aí. Eu trabalho também com o Alberto Nepomuceno, a Branca Rangel, o Alberto Nepomuceno, que deu origem ali ao nome do Conservatório de Música Alberto Nepomuceno. A Branca Rangel, que também foi uma das fundadoras do Alberto Nepomuceno. Que é pianista. Pianista também. E qual é o problema, digamos, da sua dissertação e da sua tese? Qual é o problema da tese e da dissertação de mestrado? Da dissertação é pensar realmente a cidade a partir desse olhar da música, né? E os contrastes da cidade através do olhar desses cronistas musicais, né? Como os cronistas musicais veiam essas duas sociedades que formam? Olhavam de diferentes maneiras, sofriam aquele impacto do fim do século XIX, início do século XX, que era um processo de urbanização. A cidade, ela sofria um impacto de desenvolvimento urbano. E como é que eles viam essas transformações? Então, é mais ou menos isso. Pensar os contrastes, pensar essas questões sociais, o olhar de quem estava na boemia, de quem estava ligado mais a essa questão do instrumento, do violão. Por isso que é entre o piano e o violão. E o olhar dessas salas de concerto, desses músicos que... Há uma questão social aqui, de classe. Sem dúvida. De classe social. Um porte de classe, sem dúvida. Eu tento não ser tão... É simplória para pensar que eu estou falando de uma elite. Por que não? Porque o Ramos Kutoko, o Raimundo Ramos, ele nasceu, que se chama Bersos de Ouro, e depois ele ficou muito empobrecido. O pai morreu. E aí ele conheceu essa outra realidade, né? Então, a gente tem esse olhar mais maduro. A própria expressão, pioneiro, já é uma forma de distingui-los do... Esses boêmios, distinguir-los dos pianistas, né? Sim, é pejorativo, né? É meio pejorativo, né? Quer dizer, não são pianistas, são pioneiros. Sim. Por quê? Porque toca música popular. Exatamente. A mais alguns popular e não a erudição. Que eram chamadas de popularesca, né? A popularesca e não a mais erudição. Que eu acho que hoje seria mais ou menos a designação do Brega. O Brega, talvez hoje não, porque o Brega já tomou uma coisa de vintage, né? É. Mas até um tempo atrás era visto como algo menor. E ele é o cronista mesmo. Ele é autor, por exemplo, do Bondi e as Moças, não é? Sim, sim. Na rua onde passa o Bondi, moça não pode engordar, não é isso? Isso, exatamente. Não trabalha, não faz nada, leva a vida a namorar. Se o Bondi passa, está na janela o dia inteiro, ali estão elas. Namora todos, é um horror aos passageiros e ao condutor. Exatamente, é lindo. Ele vai fazendo análise de que as moças por onde o Bondi passa, nas ruas em que o Bondi passa, são mais felizes, porque tem com quem... tem os seus crushes, né? Isso, é, seriam os crushes da época. Não é lindo isso, né? É, sim. Ele vai dizer... E aí denota, inclusive, essa mudança, a que você se referia, da Bela Epoca e da modernidade, né? Sim, sim. Porque Fortaleza estava deixando de ter os Bondes puxados a burro e passando a ter... Aham, de tração animal, é. A de tração animal a ter Bondes puxados à eletricidade, né? Exatamente. Os Bondes elétricos. Elétricos, a iluminação, né? A iluminação elétrica também. Também é da época. Então, o compositor dá conta de tudo isso. Então, tudo isso sofre um impacto. Dá conta de tudo isso. Eles falam de tudo isso. E a música reflete isso. Das mulheres, do afrancesamento, né? Ele vai falar... Inclusive, nessa música Modernismo, ele vai falar sobre como ele gosta das mulheres com esses encantos naturais, né? Que não precisava de todos aqueles objetos que eles compravam. Os enchimentos, as anquinhas, né? Que elas compravam lá nas lojas parisienses, né? Como é aquele que molda o corpo? O espartilho. O espartilho. Sim. O espartilho. Ele vai dizer que prefere as mulheres sem esses adereços. Com os encantos naturais. Com os encantos naturais. Exatamente. Ramos Cotoco, o... É o polonista musical mais importante, acho que do século... Do século... Do começo do século XX, no Ceará. E quanto à tese? A tese... A tese tem a ver com outro objeto aqui? Com o Lauro Maia. Com o Lauro Maia. O segundo objeto, então, porque vocês sabem que os objetos vão pautando o nosso encontro e com a nossa dialogadora de hoje, a historiadora Luísa Rios. O objeto que se refere à sua tese é exatamente Lauro Maia. 80 anos. Olha! Esse foi um disco que eu ganhei do Calé Alencar, antes de começar, quando eu estava pensando, imaginando já em trabalhar com essa tese. E aí eu ganhei e escutei e vi também esse... Ele vem com esse livrinho, né? Que foi feito pelo Nires, organizado também pelo Calé. E qual é o problema da tese? Qual é a questão da tese? O que ela levanta como problemática para entender essas duas figuras, Lauro Maia e Humberto? O título, ele já meio que vem evocando, né? São as Memórias, Música Nordestina, Memórias em Disputa, o balanceio de Lauro Maia. A gente, com a pesquisa que eu fiz, principalmente nos jornais do Rio de Janeiro, nas revistas, do início ali dos anos 40, 50, que foi o auge do Lauro Maia, eu percebi que ele tinha uma importância muito grande no cenário da música popular brasileira. Absurda. Muito mais do que o próprio Humberto Teixeira e o Luiz Gonzaga de início. É tanto que, por isso, o Luiz Gonzaga vem chamar o nome do Lauro Maia e o Lauro Maia acaba pedindo para que o Humberto Teixeira fosse no seu lugar fazer a parceria, né? E aí a gente percebe que... Aí eu evoquei logo esse questionamento. Por qual motivo será que um cara que foi tão importante para a música popular brasileira, ele acabou num profundo silenciamento? Então eu tento permear essa discussão... De como o baião se sobrepôs ao balanceio. Sim. Quando o balanceio era predominante naquele momento. Estamos falando dos anos 30. 40, 50. É, 40. O balanceio vem de anos. E eles eram extremamente próximos, porque o baião e o balanceio nascem da mesma célula rítmica. O baião, ele vai perceber que talvez era muito rebuscado a célula rítmica do balanceio. E aí o Humberto Teixeira acaba deixando mais fácil, né? E talvez por isso o apelo popular também daquele ritmo mais fácil tenha feito que o Humberto Teixeira e o Luiz Gonzaga tivessem mais fama. Mas obviamente eram dois gênios também, né? E você tem também a presença performática do Luiz Gonzaga, não? Sim, sem dúvida. Com figurino, com expressão de intérprete, né? Sim, mas logo no início, os dois, o Luiz Gonzaga, ele não... a gravadora não queria que ele cantasse, achava que a voz dele não era adequada. Que ele fosse só instrumentista. E o Lauro Maia, o principal intérprete da música do Lauro Maia eram Os Quatro Ases e Um Coringa, né? E aí o Humberto Teixeira, ele também pegou o grupo e começou a... a primeira música dele foi lançada pelo grupo. E só depois que o Humberto... ou que o Luiz Gonzaga colocou a sua voz aí e começou a cantar O Baião, que eu acho impecável, né? O Balancê? O do Luiz Gonzaga. É, lembrando aqui. O Balancê, balançar, 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 balançar. Ele vai trazer uma cidade mais litorânea, que é muito evocada também nos trabalhos do Ednardo, do Belchior. São os bisavós, né, do Ednardo, digamos. Sim, se a gente ver... No ponto de vista musical, claro. Exato. Se a gente ver um Nordeste nas obras do Luiz Gonzaga mais sertão, mais seco, na obra do Lauro Maia ele vai por um outro caminho. Ele traça esse lugar do litoral, da cidade. É verdade, é verdade. Lauro Maia, Lauro Maia. É dele também o... Balança o corpo pra cá, balança o corpo pra lá. É isso também, né? Sim, sim. Agora dê um pulinho e diga que sabe, que sabe dançar. O Balancê, balançar, você já pode esperar. O Balancê, balançar, o Balancê é tão fácil, o Balancê é tão bom. O Balancê é tão fácil, o Balancê é tão bom. Balançar o corpo pra cá. Balancê de Lauro Maia. E isso é que era o tema dominante, então? Sim. E o Baião, então, vai se sobreviver. Até com o samba. Até com o samba. Porque, assim, os cariocas também, eles estavam meio cansados daquela questão só do samba. E o samba, como eles começaram a ter uma referência muito forte com a música americana, aquela americanização, né? Do começo dos séculos, anos 40, 50, se preocuparam demais com essa questão da identidade nacional. E falaram assim, talvez essa questão da identidade seja melhor trabalhada com a música do Nordeste. Aí é que entra primeiro o balanceio. E talvez pela morte muito precoce do Lauro Maia, se tenha dado somente a importância para o Baião. É, o Lauro Maia morreu muito jovem. Talvez os dois ficassem ali, 36 anos. 36 anos, né? Muito jovem. De tuberculose, né? De tuberculose no Rio de Janeiro. Era um boêmio, né? Mas, digamos, foi o primeiro compositor, assim, né? A despontar. Primeiro de tudo, do Ceará a despontar. Muito. Havia, inclusive, a escola de samba Lauro Maia, né? Inclusive, tinha uma... Lá no Rio de Janeiro, eles despontaram por causa do Paurello Barroso. Ele trabalhava nos cassinos, né? E aí fizeram um espetáculo. Cassino Atlântico, acho. Isso, no Cassino Atlântico. Ele despontou porque chamaram um grupo de bailarinos, tinha toda uma teatralização. E aí era com os vocalistas tropicais, o 4A e o 1Coringa. E aí eles despontaram bastante a música do Lauro Maia. O Lauro Maia também é um cronista da cidade, Faltanese. Eu também. Ele tem uma música chamada Vila Monteiro, não tem? Sim. Como é? Eu não me lembro agora. É, que eu perdi o meu dinheiro. Foi lá em Vila Monteiro que eu perdi o meu dinheiro. E perdi o meu amor, alguma coisa assim. A Vila Monteiro hoje seria ali perto do... Eu não sei. É ali, acho que é perto do... Final do... Final do... Da Duque de Caxias. Só o Nireis. É, só o Nireis pra nos dizer. A Vila Monteiro. Ele vai ter uma namorada ali na Vila Monteiro, não sei o quê. Tem outra música linda, ele foi gravado, o Lauro Maia, foi gravado também, é como se hoje a pessoa fosse gravada pelo Roberto Carlos, sei lá, pela pessoa mais importante da música, não é? Um cantor. Ele foi gravado na época por Orlando Silva. Sim, pelo Orlando Silva. Eu me lembro daquela música linda que ele gravou do Orlando, que é a menina, a mulher, oh meu Deus, não sei agora. Eu não lembro também, eu não me recordei agora. É, que ele disse que... Eu sei que o trem de ferro também foi muito regravado. O trem, esse... Trem bling blum, bling blum, vai saindo da estação. E eu... Vai o meu coração. Um pouco mais, um pouco mais, um pouco mais. Nas, 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 nas. Exatamente. Ele era muito musical, pianista, tinha uma formação, a mãe era pianista, a Laura Maia, a mãe era pianista, ele tinha uma formação em piano, então ele era extremamente musical, né? E a gente vai ver esses mesmos elementos de musicalidade na música do Vila Lobos também, né? Essa coisa que ele faz com... eu esqueci o nome dele, falava que era onomatopeica, né? Essa coisa com as palavras, com o girado do trem, né? Sim, faz uma relação com o girado do trem, que vem também do Manuel Bandeira, o Manuel Bandeira tem um poema, né? Que é todo de reprodução do som do trem chegando, né? Maria Fumaça, Café com Pão, Café com Pão, Café com Pão, Café com Pão, Café com Pão. E depois o poema, a música do Vila Lobos teve letra do Ferreira Goulart, o trem, Caipira, né? Sim, o trenzinho do Caipira, né? Que é lindo, linda. Mas a gente falando de música, tem que cantar. E eu estou aqui procurando, Luísa... Eu sou péssima cantora, viu? Hein? Eu sou péssima cantora, eu estou isso. Eu sou muito, sou. Já participei de coral, já, mas eu sou muito... E no entanto é louca por música? Sou absurdamente louca por música. Por quê? Casei com músico também, sou louca por música. Então, você não gosta só de música? Você gosta de músico? De músico também. De músico também, Luísa Rios. Por que a música tem que as outras coisas não tem? Eu não sei. Por que esse encanto pela música? Eu sei que eu acho que a última palavra que eu quero ouvir na minha vida é uma palavra cantada. É algo assim que... Que coisa linda que você está dizendo. É algo que faz parte da minha vida. Parece que é algo que... Mas o que? A música mexe com o quê? Mexe com alguma coisa dentro, né? Forte, que eu não sei explicar. Não é só essa música? Não. Tudo. A reunião com os amigos, né? É sempre ligado à música, né? A gente tem que ir para um bar, tem que ouvir uma música especial. Então, as recordações, seja familiares, seja... A capacidade que a música tem de acionar... Memórias, afetivas, é muito forte. La recherche de temps perdu, quer dizer, a música do tempo perdido... Sim. Que está lá no Proust, né? Sim, no Proust, é. Mas só que no Proust a memória se aciona a partir do paladar. Isso. No seu caso... O meu é o ouvido. É pelo ouvido. Ouvir uma música lembra alguma coisa. Sempre lembra alguma coisa. E outra, você gosta de boêmio. Ô, Luísa Rios. Você gosta de boêmio, porque a tese, a dissertação sobre um boêmio mor. O nosso Ramos Cotoco, o Ramos, não é Raimundo Ramos. E a dissertação de... E aí a tese... E depois o Lauro Maia, né? Lauro Maia, outro boêmio. Hein? Eu acho que eu gosto muito de boêmio, né? E o marido também é boêmio? Demais também. E você também? Demais. Eu acho que eu sou mais do que ele, até. E eu sei que você não gosta só dessa música, você gosta também de rock. Gosto, adoro. Você é roqueira? Azul. Uma historiadora que é roqueira. Eu tô pensando que tô entrevistando uma historiadora ligada ao começo do... As primeiras décadas do século XX. Não. Olha aí. Já tá depois, na metade do século XX. O rock é dos anos 50, né? Exatamente. Eu gosto de música popular brasileira, gosto de blues, gosto de rock, gosto de muita coisa. O rock tem... A gente sempre associa ao Elvis, mas o Elvis tem uma precursora, uma mulher com o nome dela. Eu não lembro do nome dela, mas tem a... Aquela negra maravilhosa que cantava nas estações. Eu esqueci o nome dela. E que ele ouvia pelo rádio, que ele ouvia... Mas a gente tem uma raiz muito negra ali, né? Tem o Chuck Bell, tem uma galera ali. E quem vai despontar é o Elvis, né? Pois é, de novo, por causa da questão racial também. É, por causa da questão racial, ele era branco, né? E além do mais, tinha uma performance, né? Mas os outros também tinham, viu? Ela também tinha, é verdade. A negra também tinha. Só que menos, né? Ela tinha uma posição com a guitarra, mas ela não era tão espetaculosa, espalhafatosa. Sim, é, a dança do Elvis era bem inusitada para a época, né? A questão da sensualidade, né? Isso tem a ver também com o nosso, com a inserção do bairro, você não acha? Pela performance visual e corporal e vocal do Luiz Gonzaga? Sim, e de certa forma, essas músicas dançantes, de uma forma geral, ela tem um apelo popular muito forte. As pessoas gostam de dançar, né? Na verdade, também tem isso. E aí, um fato curioso, que eu acho que você conhece, sim, é que quem fez, quer dizer, quem deu o start para o... Foram os ceareses para o Luiz Gonzaga. Diz que ele estaria tocando no Mangue, né? Num cabaré por ali. Tocando valsas, tocando fox. Isso. E que um grupo de ceareses... Dizia, pai, você é lá do norte, você é lá do... Naquela época, chamava Nordete e Norte, né? Isso. Você é lá do norte, toque alguma coisa da sua cidade, do seu sertão. E ele descobriu que ali poderia fazer em nome do sucesso e realmente fez. E fez. Com vários. Mas a música que eu estava querendo me lembrar está aqui no livro do Nireis. Ah, o balanceio de Luiz Gonzaga. A música do Lauro... Do balanceio de Lauro Maia. A música do Lauro Maia que eu queria me lembrar é essa aqui, ó. Deus me perdoe, mas levar essa vida que eu levo é melhor morrer. Relembrando a fingida mulher que me abandonou, eu aumento a saudade que tanto me faz sofrer. Se ela quisesse voltar, eu perdoava. Se ela voltasse na certa, eu recordava. E aí vai. Então, tem também um lado do Lauro Maia que é ligado à crônica dos amores, né? Tem, tem também. Dos amores, da cidade, dos costumes. Sim, sim. Por isso é que esse espaço da música, me parece, sobretudo da letra, é tão caro ao historiador como você. É uma historiadora, não? É, muito caro. Porque repercute, reflete... Reflete a cidade. Uma história. E reflete essa cidade que não está, assim, ao olho nu, né? É uma cidade que ela aparece de uma outra forma, inclusive, evocada em uma outra... É de uma outra maneira, né? A história do cotidiano, a história que só seria depois resgatada, né? Como material... Sim, sim. ...verificável para a história, né? Sim. No século XIX, por exemplo, seria inviável uma história ligada à música, né? Mas a gente tem, depois do século XX, a Eli, correntes na historiografia que chama a atenção do historiador para essas relações do cotidiano, seja com a música, com o cinema, com o teatro, né? Eu acho que o Gilberto Freire tem a ver definitivamente com isso, né? Sim, sem dúvida. Quando publica o... O Casa Grande Senzala. O Casa Grande Senzala, em 1933, se eu me engano, né? É, é. Porque ele vai ver a grandeza, a possibilidade de observação dos gestos mais simples. Sim. E ele vai também trazer essa questão da música, né? No Casa Grande. Sim. Sem dúvida foi um dos primeiros... Não é? ...a pensar sobre essa importância da música no cotidiano. Tirar a história do universo, das efemérides, dos grandes heróis, dos grandes feitos... Não é, dos grandes, não. ...para... Sim. Para debruçar-se sobre os gestos cotidianos. Porque as grandes transformações do mundo, elas se dão nos pequenos gestos do cotidiano, né? Se a gente parar para pensar. Muitas vezes não se dá em grandes eventos, né? Às vezes nos pequenos gestos do cotidiano, as transformações sociais, elas vão se moldando ali, né? Você vê, por exemplo, estou me lembrando aqui daquela música do Ramos Cotoco, que é o tema da sua dissertação de mestrado. Quando ele diz que nas salas estão as mocinhas com o namoro, né? As brancas e com o namoro muito espionado pelos outros. E ao mesmo tempo, simultaneamente, está acontecendo lá no quintal, a moça que trabalha na casa doméstica, recebendo o seu namorado. Sim. Então, isso reflete a diferença de classe, né? Sim, sim. De espacial, de hábitos, de moral. Sim, da moralidade. Da moralidade. Que está muito ligada nessa questão da civilização. Da civilização. Sim. Os valores civilizatórios que a música reflete. É. E é por isso que a nossa dialogadora de hoje se debruça sobre música. Mas não é só por isso, não. Na verdade, ela juntou a fome com a vontade de comer, na verdade. Ela adora música. Ela gosta de boemia. Ela é boêmia. E aí foi estudar com o olhar de acadêmica, de doutora em história, essas figuras que fazem, que fizeram e que fazem e que continuarão fazendo história. Afinal, já disse o nosso Vinícius de Moraes, que também era boêmio, que não conhece inteligência nem afeto que tenha nascido numa leiteiria. Os afetos e as inteligências geralmente brotam nos bares. Sim, sem dúvida. Nesse momento em que parece que o inconsciente se solta, não? É, todo mundo se solta, né? Fica bem relaxado. A noite faz pensar. A noite é maravilhosa. Eu amo a noite. Eu amo. Nós amamos a noite. No próximo segmento do programa Diálogo, ela vai trazer outros olhares. Vamos falar de filosofia um pouco. Parece que vamos falar do tempo, porque ela me trouxe para pautar o encontro, o segundo momento do programa Diálogo, um relógio e um livro dele, Albert Camus, o nosso filósofo francês, no próximo segmento do programa Diálogo, com Luísa Rios. Diálogo, com Luísa Rios.